Eu gostaria de agradecer, professora Laris, pela apresentação, pela fala, sempre muito acolhedora, muito amiga, e é uma fala conjunta, espero não falar sozinha, na verdade a gente tem um diálogo que é muito bom, e espero que hoje a gente esteja conversando um pouquinho também, dialogando um pouco a respeito desse tema que nos é tão caro, porque faz parte do nosso cotidiano. Então, como a gente estava conversando um pouco aí no início, enquanto aguardávamos, a nossa formação, ela já é um pouco datada, digamos assim, por exemplo, quando fiz lá na faculdade de psicologia, disciplina relacionada com a educação especial, na época ela se chamava de psicologia excepcional. Então, a gente, com a prática, com a necessidade, com a sensibilização pelo sujeito, foi buscando aí essas formações para poder dar conta, então, dessa realidade. Eu começo no campus Vitória, em 2006, na área de psicologia, e logo no início, a gente não tinha núcleo para atendimento dessas pessoas com necessidades específicas, o público alto de educação especial, esse público, ele era atendido ali pelo núcleo pedagógico, né, apesar de entrar nisso como psicóloga, eu sou lotada na coordenadoria de gestão pedagógica, né, a gente trabalha ali diretamente com os alunos, dentro da perspectiva da psicologia escolar, e a gente começa, então, a tentar organizar as nossas ações como rede, né, basicamente nesse período aí do início dos anos 2000, né, até 2000, a gente estava ali com um programa que chegou no nosso instituto um pouco depois, né, no Espírito Santo, que foi o programa TecNap, né, ele procurou ali desenvolver, então, essa área dentro da rede EPT. E isso culminou com a formação dos núcleos, dos NAPIs, que foram, então, ali, uma forma de organização muito própria da nossa rede para atender esse aluno e suas necessidades específicas. Então, gostaria de começar, né, de falar com vocês sobre o tema de uma forma geral, né, adequações curriculares e o que que é isso, a partir da perspectiva da sensibilização. A gente tentar entender um pouco sobre essas necessidades que os alunos têm e como que a gente pode, então, se organizar para atendê-las dentro do nosso currículo, né, dentro das nossas especificidades de rede. Larissa, eu vou precisar que você me coloque aí como isso. Apresentadora, já coloquei, Silê, fique à vontade. Ok. Aqui eu não consigo... Não consigo compartilhar a minha tela, né? Tá conseguindo não, Silê? E se eu te tornar moderador? Agora apareceu. Isso. Carrega... Não, também não apareceu. Estranho. Estranho. Não aparece para mim aqui compartilhar a tela, só aparece compartilhar um vídeo externo. Mas eu não lembro se a RNP... Não, ela compartilha a tela. Não é? Engraçado, já vi outras pessoas compartilhando. Será que naqueles três pontinhos lá, não? Não, né? Não, devia ser aqui mesmo. Bom, resolvo isso aqui rapidinho. Larissa, se você tem alguma coisa para falar com seus alunos, aproveita o momento. Ah, então tá bom. Vou aproveitar. Completando um pouco a fala da Cisley, né? Em relação à psicologia, eu acho que é bem interessante, né, Cisley, pontuar que a gente vem de uma formação, a Cisley, não tanto quanto eu, né? Mas a gente vem de uma formação que se discutia muito pouco a questão da colaboração da psicologia em relação à pessoa com deficiência, né? Até porque acho que a proximidade da psicologia, as contribuições da psicologia, ela foi acontecendo gradativamente, né? E hoje, mais do que na época que a gente cursou psicologia, a gente observa um cuidado, um estreitamento nas relações entre psicologia e educação que aproxima o conhecimento da psicologia em relação ao desenvolvimento, em relação à aprendizagem, né? A processos, todos os processos que envolvem, desde o aspecto cognitivo, afetivo, né? E social do desenvolvimento, para que esse conhecimento, quando ofertado à educação, né? Aqueles que trabalham diretamente com aprendizagem, escolarização do aluno com deficiência, ele seja muito proveitoso, né? Para todos. Então, ela deixa de ser aquela psicologia que a grande parte da história da educação em especial, ela vinha para avaliar, para medir, né? Para mensurar, enquadrar esse sujeito e passa a ser uma área de conhecimento que contribui, que diz mais sobre esse sujeito, né? Que descreve, que pensa, que traz ele para uma outra dimensão em que a educação vai observá-lo e aí sim vai pensar estratégias, metodologias, práticas pedagógicas para que esse sujeito tenha tantas oportunidades quanto os alunos com desenvolvimento típico. Então, eu gosto muito de frisar, porque, às vezes, nessa lei, quando a gente fala assim, a gente é psicóloga de formação, tem aquela coisa, ah, psicóloga, né? Vai avaliar, vai medir, vai aplicar um teste. Não, não necessariamente. Às vezes, eles são muito bons, se bem realizados, cuidadosamente discutidos, eles ajudam a gente a implementar várias coisas. mas a gente não tem só essa função, né? Exatamente. Dentro dessa perspectiva, a gente trabalha, assim, múltiplas fontes, né? A atuação da psicologia, ela não se resume ao atendimento, ela não se resume à avaliação, mas ela permite... A gente tem uma visão um pouco mais ampla desse sujeito em como facilitar essas interações sociais e cognitivas desse sujeito na escola para que realmente aconteça a inclusão, para que realmente ele tenha aí as suas necessidades atendidas. Então, vou começar aqui de uma forma um tanto inusitada, apresentando para vocês uma receita de crochê, né? Priscila, Rutiarte, vocês fazem crochê? Já viram alguma coisa de crochê? Não? Não? Então, esse poxa aqui, ele apresenta um projeto, né? Uma pantufa e ele apresenta uma receita, né? Então, aí, para vocês poderem aprender, a gente tem na receita um tipo de agulha que eu uso, então, a linha, a agulha, e aí, tranquilo, você começa com três correntinhas, então, você vai colocar, né? Pegar a sua agulha, pegar a linha, fazer três correntinhas, depois você vai fazer 14 pontos altos, aí, na terceira carreira, você vai fazer um ponto alto em relevo e dois pontos altos em relevo no mesmo ponto de base, e por aí vai. Deu para imaginar como que seria fazer isso, assim, vendo essa receita aqui escrito? Dessa forma? Difícil, parece? Dessa forma fica, né? Então, eu tenho aqui um trabalho e a gente usa mais ou menos, assim, esse mesmo ponto, né? Eu vou... Vocês podem... acompanhar aqui, eu baixei a apresentação para mostrar aqui mais de perto agora, né? Então, aqui... Eu vou fazer, né? De uma forma um pouco mais... visível, digamos assim, Vou tentar aproximar aqui da câmera. Então, eu tenho uma linha, uma agulha, eu vou segurar, né? Essa linha na minha mão, produzindo uma certa tensão, Vou fazer uma laçada, passar essa linha aqui na minha... Essa agulha na minha base, fazer outra laçada, puxar, fazer outra laçada, passar aqui por dentro, outra laçada, passar aqui por dentro. Então, esse aqui foi um ponto alto em relevo. Ficou mais difícil, ficou mais ou menos... Você vendo isso dessa forma, consegue ter uma... uma ideia de como seria... produzir, então, esse material aqui? Facilita um pouco mais. Se vocês estivessem na sala, junto, assim, do meu lado, cada um com uma agulha, com uma linha, ficaria mais fácil. Então, sim, a gente tem formas diferentes da gente acompanhar, da gente aprender certos conteúdos, né? E isso aqui é um pequeno recorte de uma realidade que muitos alunos estão enfrentando, né? Nesse momento de pandemia, tendo que aprender um conteúdo que é totalmente novo, que eles não conhecem, sobre o qual eles não têm, muitas vezes, conteúdos prévios para fazer uma coragem, para dar base para essa aprendizagem, né? Para poder ali ajudar nessa construção. E aí eles têm que pegar um PDF, um texto, que vai apresentar esse conhecimento de uma certa forma, às vezes, com uma imagem do lado, que pode ajudar ou não. A imagem pode ser simplesmente ilustrativa. Então, nesse caso, por exemplo, a imagem, ela só apresenta o produto final. Ela não apresenta as fases da execução, né? Não tem aqui um passo a passo mostrando, né? Como que faz a correntinha, como que é esse ponto, aquele, né? Isso não está aqui dentro dessa receita. Então, fica mais complicado ainda para esse aluno. Em outros momentos, ele tem um vídeo gravado que ele vai poder assistir, né? E tirar ali alguma coisa desse vídeo, dessa explicação. E poucas vezes ele vai conseguir fazer junto, que seria uma perspectiva um pouco ideal, né? Um pouco mais próxima do ideal para que a gente tenha condições de aprendizagem realmente que sejam efetivas, que sejam significativas para esse aluno. Agora, imagina, se eu tivesse que explicar isso, esse conteúdo, para uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa que tivesse baixa visão. Conseguem pensar que tipo de adequação eu teria que fazer para essa pessoa com baixa visão? Não. Eu acho que esse pareamento que você fez, essa comparação, ela é muito oportuna, né? Cada vez mais a gente está supondo que esse sujeito pense, faça, desenvolve, como a gente, dentro do padrão. A gente tira a gente por base, né? Com dificuldade ou sem dificuldade, a gente tira a gente por base, né? E não consegue enxergar o outro, a sua base, aquilo que você falou, a sua ancoragem, de onde ele está partindo. A gente está partindo de experiências cognitivas, afetivas, né? Com o crochê e tudo mais. Mas e o outro? E até o conhecimento e o outro? De onde ele está partindo se a gente não conhece esse outro, né? Exatamente. E às vezes porque a gente está pensando assim em conteúdos como física, matemática, português, né? Que, de uma certa forma, você imagina que sejam entre aspas universais, todo mundo tem algum acesso a esse tipo de conteúdo, né? Às vezes fica mais difícil a gente ter a percepção da complexidade do processo. E quando a gente pega alguma coisa que realmente não faz tão parte desse cotidiano para muita gente, fica um pouco mais fácil, né? quando a gente traz uma realidade mais prática, efetivamente, como um crochê, uma manualidade. Que é a realidade de uma série de disciplinas dentro da nossa rede, dentro da IPT. São disciplinas evidentemente práticas. E fica um tanto mais complexo, então, para a gente estar organizando essas situações de aprendizagem significativas para o aluno, principalmente nesse contexto. quando a gente pensa em como seria trabalhar isso com alunos de baixa visão, né? Priscila colocou sobre a audiodescrição, né? A audiodescrição seria uma ferramenta muito importante para a gente estar trabalhando isso, né? Dependendo do nível de baixa visão, o uso de uma lupa, aproximação da câmera, né? Traria ali essa facilidade. Agora, dependendo do nível de baixa visão, baixa visão severa, a gente realmente precisaria de tentar de alguma forma trazer isso para a prática do sujeito e trabalhar mesmo com a audiodescrição. Não é uma coisa que seria tão difícil a prática para o sujeito. Uma descrição como essa, né? Como essa receita seria um pouco mais complicada para esse sujeito, mas se você fizesse uma audiodescrição contextualizada, ele tendo acesso a esses materiais para manipular e executar essa receita aí a partir da sua proposta, ele tendo acesso a um modelo que ele pudesse ali pegar, manipular, né? perceber como são os nós, isso já traria mais facilidade para essa aprendizagem. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com pessoa surda, eu precisaria ali de ter o acesso da interpretação de libras, né? Junto ali com o vídeo. Então, assim, as cores, sim, seriam muito importantes, Priscila. Bem lembrado, né? Essas cores utilizadas, por exemplo, não seriam cores ideais para trabalhar com baixa visão. Eu preciso de contraste e o vermelho e o verde são cores que são ruins para esse propósito, né? A gente poderia estar trabalhando com preto, amarelo, né? Cores azul, escuro, que tivessem ali um contraste bom entre elas, isso facilitaria para a pessoa com baixa visão, né? Então, com certeza, essa imagem não seria nem um pouco adequada para esse propósito. Então, quando a gente recebe esse sujeito dentro da escola, dentro da escola de educação profissional, tecnológica, a gente precisa, em primeiro lugar, conhecer esse sujeito, conhecer quais são essas necessidades que ele tem, esse precisa ser um conhecimento personalizado, esse não é um conhecimento que eu posso generalizar para todos os sujeitos. Então, por exemplo, isso que a gente está falando para a baixa visão, eu tenho que conhecer essa pessoa para saber qual é o nível de baixa visão que essa pessoa tem, que recursos que ela tem acesso, como que ela lida com essa baixa visão, se ela é uma pessoa que tem facilidade com as mídias tecnológicas, se ela faz um bom uso do computador ou se ela não se sente à vontade com o uso da tela, que tipo de tecnologias que ela costuma utilizar no seu cotidiano. Eu preciso desse conhecimento para fazer adequação desse meu conteúdo. E também preciso ter um conhecimento bom desse conteúdo para saber como eu posso estar identificando aquilo que é fundamental nesse conteúdo, quais são os objetivos que eu tenho dentro desse conteúdo em relação ao curso, em relação à atuação profissional dessa pessoa, para saber o que eu vou priorizar, o que é importante realmente que ela compreenda como eu posso adequar esse conteúdo para essa compreensão, onde eu posso buscar esses pontos de ancoragem para essa aprendizagem. A gente só consegue fazer um trabalho de adequação curricular quando a gente tem o domínio do conteúdo e o domínio das estratégias, das metodologias que vão atender à necessidade desse aluno. Por isso que muitas vezes, se lei, gente, é uma dobradinha, se ele está falando e eu falo, muitas vezes é um trabalho de colaboração dentro da instituição, da escola, porque os nossos professores das disciplinas, muitas vezes eles dizem para a gente, mas eu não consigo, eu não posso, eu não estou preparado, mas na verdade o que ele está dizendo para a gente é que ele não conhece sobre esse sujeito. Da mesma forma que nós que estamos na, nós somos os professores que estamos acompanhando esse aluno, no caso, professor de educação especial, ele não domina o conteúdo da disciplina como o professor da disciplina domina. Então, por exemplo, ele domina todos os conteúdos que ele vai trabalhar naquela unidade curricular, por que está distribuído daquela forma, quais são as metodologias, mas ele não conhece desse aluno, como também ele não conhece dos outros, nem sempre ele conhece os outros, né? e quando há esse encontro desses profissionais, ele não é só o professor que está no NAPNE, o técnico que está dando o apoio, o intérprete, o audiodescritor, mas todos eles juntos conseguem trazer um outro olhar, uma personalização para esse sujeito, para que ele tenha acesso àquele conteúdo, para que ele também consiga atingir grande parte dos objetivos definidos pelo professor da disciplina, como qualquer outro aluno, então esse encontro, essa colaboração, ele é importantíssimo, porque senão a gente também ia requerer do professor de educação especial, né? Se lê os profissionais que atendem esse aluno, o conhecimento na área da disciplina, nas diferentes áreas do conhecimento, que ele não tem, mas ele conhece da deficiência, ele conhece de estratégias metodológicas e pode apoiar o professor e o professor ir elaborando, até o professor se sentir um pouco mais confortável, mais seguro e ver que, necessariamente, a gente não está preparado para tudo, mas a gente vai se preparando com a ajuda do outro, né? Exatamente, quer dizer, percebo que não tem um profissional que vai ter essas duas coisas juntas, dificilmente você vai ter um profissional que vai ter essas duas coisas juntas ali, dentro da nossa rede, dentro das nossas possibilidades de atuação aqui na EPT, tá? Você pode ter isso em um outro momento, né? Lá na do ensino fundamental, por exemplo, na educação infantil, que o professor de AER domina os conteúdos que os alunos estão aprendendo ali na, com os seus colegas, né? E etc. Isso se torna um pouco diferente quando a gente está nesses conteúdos mais específicos aqui de formação. Então, a gente precisa, na verdade, um trabalho que seja muito colaborativo, né? A gente sempre bate muito nessa tecla da necessidade do trabalho colaborativo nessas adequações curriculares. Então, adequação curricular é uma coisa que todo professor faz, né? Independente de você ter um aluno com a aula de educação especial, com necessidades específicas na sua turma. Você faz adequação curricular quando você conhece seus alunos, você identifica que algum tem uma certa particularidade, que você tem que resgatar algum conhecimento ali que é necessário para a sua disciplina e que parte dessa turma no seu diagnóstico, você identificou que não tem, por exemplo, né? Você faz adequação quando você considera os objetivos às vezes dessa turma, né? Enfim, é coisa do nosso cotidiano mesmo. Mas os alunos público-alvo da educação especial, eles precisam de adequações que sejam mais intencionais, né? Ou seja, que haja ali um planejamento com uma intenção e aí um trabalho organizado para que se atinja esses objetivos por meio de estratégias que são específicas para atendimento a essa necessidade. quando a gente está falando de adequação curricular nessa perspectiva para esse público, acho que falar de intencionalidade é sempre muito importante, né? Não é fazer adequação para a prova e achar que você está sendo um professor inclusivo, né? Está ali exercendo a sua função pedagógica da melhor forma possível. porque a prova ela é uma avaliação, Ela é, você vai ver o que funcionou ou não, por exemplo, em termos de produzir aprendizagem. Mas se não houve adequação antes, você está avaliando exatamente o que? Se você não adequa o conteúdo, as estratégias de trabalhar esse conteúdo com esse aluno, não vai adiantar você fazer adequação apenas no momento da avaliação. Então, por isso que é importante a gente pensar nisso como um fluxo, como um processo. Essas adequações, elas vão começar desde antes do aluno entrar na instituição, elas precedem esse ingresso até depois que ele se forma, né? porque há algumas responsabilidades em termos de certificação, por exemplo, em alguns casos. Então, é um trabalho contínuo dentro da escola, dentro da instituição de ensino. Dentro do IFES, como que isso funciona? A gente tem ali um fluxo onde há representantes acompanhando já no processo seletivo, como que está sendo a procura, né? identificando ali quem são, quais são as necessidades das pessoas participando desse processo e a partir do momento que a gente tem a identificação dos aprovados, já tentando antecipar algumas demandas. Então, a gente tem uma dificuldade, por exemplo, de organização com relação aos profissionais da educação especial, né? Dentro do do IFES, do Instituto. Nós não somos assim como o Estado e o Município que podemos fazer contratação temporária, né? Entre aspas, assim, criar uma vaga de um profissional temporário, isso é muito mais complicado em termos de dessa estrutura federal que a gente tem. Então, se chega um aluno surdo, eu vou precisar de contratar intérprete, mas como que eu vou contratar esse intérprete? Concurso público, a gente tem um por campos, né? E olhe lá, só alguns campos tem. Pegar alguém de outro campus e trazer para o nosso, muito complexo, a pessoa tem uma vida às vezes em outra cidade, né? Não é possível fazer essa mudança. Terceirizar, né? É um processo também demorado, não é um processo que acontece do dia para o noite. E a gente tem matrícula de aluno em janeiro e as alunas começam em fevereiro. Então, se a gente depende do aluno se matricular para ir começar a ver o profissional, você já tem esse aluno começando sem ter o profissional. Professor de AEE, a gente também não tem essa vaga, a gente tem que negociar como com a gestão, né? Para fazer essa contratação de um professor com base em algum professor que tenha saído de licença, por exemplo, etc. Que é um profissional super importante na escola, que é o professor de AEE. Então, assim, a gente realmente precisa estar iniciando lá atrás esse pensamento de como a gente vai atender esse aluno. Já durante o momento da matrícula, a gente organiza para fazer uma entrevista com esse aluno, preferencialmente aproveitando a saída da escola para a matrícula ou a gente chama o aluno para retornar e a gente faz essa entrevista no outro momento com ele, mas antes do início das aulas. Procurando conhecer, porque, por exemplo, contar para vocês uma situação que foi desesperadora para a gente no início e depois a gente usa como exemplo. A gente soube já na matrícula de uma aluna que ela era cega. E aí foi aquela questão toda, como que a gente vai fazer a gente estar recebendo uma aluna cega, a gente não tem profissional de braile, a nossa máquina braile está emprestada para um outro campus, a gente não tem material nenhum produzido, é um curso técnico, como que a gente vai fazer essa adequação e pensando muito mais na dificuldade do braile. Aí vem a aluna para a entrevista, a aluna não usa braile. Depois disso a gente já recebeu outros alunos cegos, a gente não recebeu ainda nenhum que use braile na nossa experiência. Mas a gente fez toda uma um imaginário assim de questões porque a gente tinha aquela ideia, aquele conceito de que a pessoa cega ia precisar da adequação em braile e não era o caso dela. Ela teve adequações bem pontuais, ela não usava sorobão, ela fazia cálculos, faz, não morreu, está aí, ela faz cálculos mentais, então não tem esse apoio, ela prefere a gravação de áudio, acompanhar por áudio ou usar o leitor de tela quando isso é possível, mas prefere a voz humana, enfim. A gente foi a partir dessa entrevista na verdade estruturando como seria o atendimento dessa aluna. Então isso é muito importante, receber o aluno e planejar as adequações de acordo com esse aluno, não de acordo com o que você sabe sobre aquela necessidade. Não é a deficiência que vai determinar a adequação, é o sujeito que vai determinar essa adequação. Até porque nesse lei, além desse caso que é emblemático que você traz, às vezes não são adequações de grande porte, não são alterações tão grandes, às vezes ficamos receosos, não nos sentimos às vezes preparados, porque a gente tem estereótipos de algumas deficiências que fazem a gente pensar que a gente vai ter que começar do zero, que vai ter que revivir a roda, e na verdade o sujeito já traz estratégias, ganhos que ele foi acumulando ao longo da vida dele em relação à aprendizagem, o que ele depois que ele foi construindo, que ele foi reflindo, digamos assim, que foi facilitar muito disciplinas, você sabe melhor que eu, que às vezes as mudanças, as situações são tão simples, são de sequência, são desdobramentos de um objetivo pedagógico, da disciplina, uma atividade um pouco mais como foi essa que você deu o exemplo do crochê, conhecer o sujeito é entendido, esse encontro inicial com ele, essa entrevista inicial com ele para entender quem é ele para as suas capacidades e das suas habilidades, é imprescindível para a gente às vezes apavorar sem necessidade, né? Exatamente, a gente se apavora, às vezes o professor também se apavora, né, quando a gente fala para ele, então é importante a gente ter essa clareza de desenho técnico e aí o professor, obviamente, ia precisar pensar aí uma série de adequações para que a aluna cega pudesse fazer disciplina de desenho técnico que tem a parte prática, de prancheta e tudo, né? Enfim, e aí o professor chegou e falou não, eu não tenho, eu estou me aposentando, eu não tenho condições, eu não tenho formação, né, eu não tenho como, não vou, não vou, troca, né, coloca para o professor e tal, 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 não, professor, realmente, né, é uma situação assim, a gente sabe que precisa de pensar em algumas questões, mas vamos conhecer aqui como que é o NAP, né, olha só, a gente tem isso aqui, tal, ah, essa lupa aqui foi uma professora de desenho que utilizou com uma outra aluna, né, que tinha uma questão assim de uma baixa visão severa e ela podia usar na mesa de desenho e tal, foi mostrando algumas coisas, né, para ele e tal, aí, encerrou, né, aquela visita dele lá, né, no NAP, mas a aluna foi para a aula dele, né, tinha aula com ele, foi ela junto com a ledora, né, que estava acompanhando, e aí, terminou a aula, volta o professor no NAP e fala, eu aceitei o desafio, né, por quê? Porque ele conversou com a Lula, né, ele foi lá, viu, né, teve essas questões lá com o NAP, mas o que que fez ele mudar de ideia? O encontro com a Lula, né, quando ele chegou e conversou, né, e ela colocou como que, como que ela aprende, quando ele viu como que é, e, né, o apoio, etc, então, ele aceitou, né, continuar com com essa aluna na sua turma e deu a disciplina, né, tranquilamente, conseguiu ali, junto com o professor Jaê, com o NAP, pensar nas adequações que foram necessárias, enfim, é uma, é uma questão que é sempre muito, muito importante, assim, a gente bate muito nessa tecla, né, essa necessidade de construir as suas ações, seja ela em termos de organização do atendimento, da APNI, seja elas em organização, né, da sala de aula, das adequações que você, como professor, vai fazer lá, a partir do encontro com o sujeito, né, esse sujeito encarnado que vai trazer, então, pra gente esses elementos que vão possibilitar essas adequações. então, essa entrevista, ela é fundamental no nosso trabalho, tá, a gente pergunta pro aluno uma série de questões como que era na outra escola, os atendimentos que ele fazia, quais necessidades dele, o que ele gosta, né, o que que ele acha que ele precisa, o que que seria bom pra ele, né, disponibilidade de tempo que ele tem, e uma série de outras questões, fazemos depois um resumo disso, encaminhamos para o pedagógico, né, para a corredoria de curso. E aí, o pedagogo manda isso pros professores e às vezes a gente organiza uma reunião antes do início das aulas e às vezes depois que as aulas se iniciam, geralmente mais depois que as aulas se iniciam, pra conversar com os professores no coletivo, né, então, alguns professores procuram logo pra essa conversa inicial, mas a maioria a gente conversa no coletivo falando dos alunos do curso de uma forma geral e alguns pontos assim mais específicos de um aluno ou outro, não apenas os alunos ingressantes, mas também os alunos que já estão naquele curso. E a gente fala sobre a necessidade de construção de uma ferramenta que é fundamental nesse processo que é o PAY, o Plano de Ensino Individual. Esse Plano de Ensino que ele é específico pra esse aluno com necessidade específica, é ele que orienta a prática, é ele que vai auxiliar a perceber quais são então essas adequações que eu preciso fazer para esse aluno. Então, a gente trabalha muito a questão dos objetivos, né, o conteúdo, ele só deve sofrer alteração se você está trabalhando com um aluno que tem deficiência intelectual, tem transtorno global do desenvolvimento, que você já tem aí um relato, né, anterior de outros professores, do núcleo, né, que a escola já conhece esse aluno ou que começaram as aulas então, eu não vou mexer no conteúdo enquanto eu não conheço esse aluno. A partir do momento que a gente vai conhecendo e tendo mais informações sobre como ele opera, a gente vai pensando se é necessário fazer alguma adequação de conteúdo no sentido de supressão, substituição, complementação. Então, nesses casos aí eu vou alterar o conteúdo dessa disciplina. Em que outros casos eu poderia estar aí repensando esse conteúdo? Então, por exemplo, eu tenho surdos que estão lá estão aqui no ensino médio integrado, no ensino técnico superior e esse surdo vai fazer uma disciplina de língua portuguesa e ele é usuário de Libras. Então, ele é uma pessoa que tem uma outra língua nativa, a primeira língua dele é Libras e ele vai estudar sobre uma segunda língua junto com sujeitos que estão estudando sobre sua primeira língua. então, muitas vezes o conteúdo de língua portuguesa é um conteúdo que não faz muito sentido para esse sujeito nesse momento, ele precisa de alguma adequação. E aí, a gente tem tentado organizar, isso é uma organização, uma adequação curricular já num outro plano, num plano que foge da organização do professor na sala de aula, é organizar enquanto campus a disciplina de português como segunda língua para surdos, inglês para surdos, também considerando a especificidade que eu tenho desse sujeito na apropriação dessa língua, né, você pensa ali dentro da língua portuguesa, você tem conteúdo do inglês, você tem conteúdo de fonética, de fonologia, né, como que é você trabalhar isso com o surdo junto com todos os outros alunos da sala, né, às vezes esse sujeito ele chega para a gente aqui também faltando partes significativas desse conteúdo que antecedeu ali essa formação, né, e a gente precisa desenvolver isso também, então isso vai organizando as nossas ações de adequação curricular numa perspectiva mais ampla. Bom, nesses casos, então, a gente mexe no conteúdo, observe que não é para todos os alunos, a gente trabalha isso em algumas disciplinas, no caso de alunos que tenham essa necessidade, alunos surdo no português, no inglês, né, nas outras disciplinas a gente não mexe, no aluno com deficiência intelectual, pode ser necessário, pode não ser necessário, também depende do sujeito, depende da disciplina, a gente já teve alunos que em algumas disciplinas precisaram de adequação, em outras disciplinas o professor conseguiu fazer pequenas adequações em sala de aula, na forma de ministrar o conteúdo que não implicaram redução de conteúdo, alteração de conteúdo. Os seus objetivos precisam estar alinhados então com esse conteúdo, você não pode ter um objetivo que não condiz com aquilo que você está colocando ali como o conteúdo da sua disciplina, a gente tem que alinhar aí as duas questões. A partir daí, a partir daí que eu digo qual é a minha intenção com esse aluno, eu quero que ele desenvolva isso, eu quero que ele aprenda isso, eu tenho isso como objetivo para ele, eu vou traçar as minhas estratégias. Então, aí é necessário o apoio do profissional da educação especial que vai auxiliar o professor, vai pensar junto em que estratégias ele pode utilizar para tornar esse conteúdo mais significativo para atender as necessidades desse sujeito especificamente. Algumas dessas estratégias, a gente vai levar então ao professor como ciência dessa entrevista que a gente fez antes do aluno. Ele não enxerga o quadro, por exemplo, ele tem uma baixa visão severa, não enxerga o quadro. A gente viu que podemos utilizar um apoio de pessoa, alguém do lado ledor vai copiar num quadro móvel o que está ali no quadro para o aluno acompanhar, por exemplo, a explicação do professor, ou a gente vai utilizar uma lupa de longe, com uma câmera, para o aluno ter acesso à explicação do professor ali no quadro. O aluno faz leitura labial, então, como que é esse processo ali na sala, etc. Então, a gente vai trazendo algumas dessas estratégias ali do dia a dia, do cotidiano para essa organização aí do PEM. E aí, a gente pensa também na avaliação, em quais são as adequações, mas deixando claro para o professor que no momento da avaliação, a gente pode e deve ter uma outra conversa para essa adequação, geralmente o professor fica muito angustiado com a avaliação, porque tem um peso significativo, mas a gente enquanto núcleo se preocupa muito mais nesse início e com esse estabelecimento dos objetivos e das estratégias do que será feito aí de adequação em sala de aula. Durante o semestre a gente vai acompanhando aluno e professor, então a gente faz ali a identificação que aluno vai precisar do AEE, a gente faz o agendamento, a gente pensa nessa integração do aluno com os colegas, com a turma, então ações de sensibilização com a turma também, às vezes o aluno participa, às vezes não, mas a turma precisa entender quais são suas necessidades, por exemplo, tem uma pessoa com transtorno de espectro autista, essa pessoa tem sensibilidade a ruído, ela vai estar na sala de aula, às vezes pode estar utilizando ali um fone de abafamento, às vezes ela pode precisar sair da sala porque o barulho está muito grande, está incomodando, às vezes um colega vai falar alguma coisa, ela vai responder de uma outra forma e esse colega pode ficar meio assustado, porque é uma fala muito direta, muito objetiva, às vezes ele pode entender de uma outra forma algo que os colegas falaram, então a gente precisa de deixar claro essas questões para que essa turma acolha esse sujeito, as necessidades que esse sujeito tem e a gente consiga aí uma efetiva inclusão, não apenas colocar a pessoa na sala, mas que ela seja integrada àquele grupo de colegas, àquele grupo de alunos. Essa adequação que você menciona dá a medida exata para a gente que a gente está falando, não é só a adequação do currículo, é aquele currículo pronto, determinado, mas é uma adequação de um currículo vivo, porque é o currículo vivo da sala de aula, da relação com os pares, da relação com o professor, da relação com o ambiente físico, o ambiente efetivo que precisa ser pensado e adequado, né? Então, ultrapassa o objetivo pedagógico, o intelectual, o cognitivo, para outros objetivos que a gente acaba tendo que acompanhar esse processo de adequação, né? Sim, isso é fundamental e faz muita diferença, a gente tem como uma das nossas metas, né? Reduzir a evasão, garantir a permanência desse aluno, que é uma evasão, há uma evasão significativa, né? Como um todo, mas especificamente desse público. E esse acolhimento, esse trabalho, ele faz diferença para o sujeito, né? Essas relações, elas elas são algo que vão vão trazer implicações nessa quantividade dessa pessoa ou não, né? Dentro dessa desse curso, dessa instituição. E algumas vezes, as adequações que a gente precisa fazer em termos de disciplina, elas fragilizam essa convivência com a turma. Vou dar um exemplo, né? Dentro das adequações que a gente faz, algumas que vão ter implicações na temporalidade, né? Então, por exemplo, a gente está lidando muitas vezes com o público adulto. É mais difícil você trazer o adulto no contraturno para ele fazer atendimento especializado, monitoria, né? Outras atividades práticas, aula extra com o professor, enfim. Esse adulto, muitas vezes, ele só pode ir à escola dentro daquele turma em que ele está matriculado. E a gente tem situações em que os alunos têm 13 disciplinas, por exemplo, no semestre. Então, são muitas disciplinas, isso dificulta, né? Uma série de questões para o aluno acompanhar, gaps na formação que ele precisa suprir, enfim. E dificulta ele não poder vir no outro turno para fazer esses acompanhamentos que ele precisa fazer. Então, às vezes, é uma decisão conjunta entre NAPN, aluno, professores, família, a gente envolve a família, sim, nessas conversas, nessas decisões, e esse aluno, ele não faz todas as disciplinas do período do ano, né? A gente diminui a quantidade de disciplinas. E nesses horários em que ele não está fazendo essas disciplinas, ele faz, então, esses atendimentos, ou às vezes ele tem realmente horário vácuo, a gente tem aluno que tem problema, então pode ficar sentado muito tempo, precisa de um intervalo para deitar, né? em uma série de outras questões assim, mais complexas, né? Um aluno que tem que sair para passar sonda, né? Enfim, esse aluno, ele não vai acompanhar a sua turma de origem, assim como outros alunos não acompanham, né? Principalmente no superior por uma série de questões, mas no técnico, né? No proejo, jovens e adultos, isso é mais significativo. E aí, esse aluno, ele não acompanha a sua turma de origem, ele vai entrar em outras turmas e fica muito sozinho, né? Ele já é um aluno que já tem uma tendência a ser, né? Mais isolado, porque às vezes não compartilha tanto, tem aquela necessidade que às vezes vai de uma certa forma inicialmente pelo menos manter um certo afastamento dos colegas enquanto eles não o incluem aí nesse grupo e o fato dele não acompanhar essa turma, isso também prejudica essa formação de vínculos. Então, a gente precisa trabalhar ativamente o apoio à construção de vínculos e a formação de novos vínculos desses alunos com os seus colegas, com esses grupos de turma, porque isso é uma questão também que é importante. Não adianta a gente só fazer adequação para facilitar esse termo de aprendizagem, de assimilação de conteúdo e a gente descuidar desse ponto social de convivência, de vínculo, porque isso vai fazer com que ele continue ou com que ele saia da instituição, independente dele estar adquirindo conhecimento, aprendendo ou não. E isso também é importante para os colegas, às vezes os colegas têm algumas ações que são ações discriminatórias, mas que eles não percebem dessa forma simplesmente porque eles não tiveram um contato prévio com sujeitos com essa necessidade anteriormente, não construíram, não têm essa visão e a gente precisa chamar atenção para algumas coisas para que eles percebam que há necessidade de algumas mudanças no cotidiano da sala de aula. A gente participa junto com os professores nas reuniões, a gente dialoga, a gente pede para que as coordenadorias também conversem, porque para ter essa perspectiva de adequação em termos do curso, como se o professor às vezes está pensando na sua disciplina, mas ele precisa considerar como vai ser o processo desse aluno durante esse curso. E como a gente falou, a gente trabalha pensando na inclusão do aluno efetivamente na escola, a gente não faz só a formação com os professores para falar quais são as necessidades do aluno, não é só nessas reuniões, a gente aproveita eventos que acontecem na instituição, feiras, seminários, boas-vindas para os professores no início do ano, a gente aproveita todas as ações e a gente vai inserindo algumas formações específicas para os professores sobre surdos, sobre deficiência visual, sobre trações de espectro autista, altas habilidades de superdotação, a gente vai incluindo essas temáticas dentro dessas formações, mas a gente também trabalha com estagiários, com os monitores, os alunos participam digitais de monitoria e eles podem auxiliar outros alunos, então a gente também faz formação para esses alunos que vão atuar como monitores, compreenderem quais são as necessidades específicas e como que eles podem estar ali atendendo esses alunos, a gente já também trabalha com o registro acadêmico, porque ele que faz matrícula do aluno, o aluno vai lá para ver algumas questões acadêmicas e o registro também tem que ter ciência de algumas questões, a biblioteca, porque o aluno também vai à biblioteca, ele também pesquisa, ele também precisa ali desse suporte na biblioteca, na cantina, o aluno também vai lá fazer o seu lanche, e se eu estou com um aluno com deficiência intelectual que não conta, se eu estou com um surdo que vai pedir o lanche em libras, então o pessoal da cantina também precisa de formação, o pessoal da recepção terceirizado também, porque o aluno chega ali, às vezes ele esquece a carteirinha, eu vou deixar de interagir com ele porque ele é um aluno, o aluno não tem estampado na testa assim, eu sou um aluno com deficiência, eu sou um aluno por palco da educação especial, você pode identificar um aluno cego com baixa visão que esteve com um bengalo, por exemplo, mas o surdo você não vê que ele é surdo, não tem nenhuma marca com relação a isso no corpo, quando é uma pessoa com deficiência intelectual, às vezes ela vai ter aquele estereótipo lá do síndrome de Down, mas não é sempre, tem vários anos de deficiência intelectual que você não identifica isso visualmente, e aí como que é essa interação, então a gente trabalha de uma forma sempre multidisciplinar, não sou só eu, eu sou psicóloga, não é só professora de A.E., não é só intérprete de Libras, não é só a Larice, não é só o pedagogo, não, a gente trabalha todo mundo junto, por isso que é um núcleo, a gente discute essas questões e a gente envolve a gestão da escola também, diretor de ensino, diretor geral, a gente procura construir essas adequações para que, porque esse aluno ele não é aluno do professor de A.E., o professor de A.E. não tem receita pronta para a inclusão desse aluno na IPT, ele não é um aluno dos professores, ele não é um aluno do NAP, ele é um aluno da escola, então a escola toda precisa se adequar para receber esse aluno e para que esse aluno efetivamente tenha as chances de cursar, de ter êxito, de concluir esse curso que ele iniciou. Eu acho que é isso que a gente tinha pensado, já falei um pouco mais do que eu tinha pensado que falaria. A gente sempre fala assim, não tem jeito, não tem jeito, né? E eu, essa última fala sua para mim é muito embatida, porque assim, qualquer aluno que ingressa ele é aluno da escola, né? A gente precisa mobilizar a escola como um todo, sensibilizar, fazer formação, preparar a escola para que esse aluno se sinta incluído, para que esse aluno se sinta aceito, né? E ele possa compartilhar suas capacidades, suas dificuldades na escola e encontrar ali pares, apoio o tempo todo, né? Eu acho, pessoal, a Priscila e o Rudiard, eu acho essa experiência da CIRLEI, acho que por isso eu falei a CIRLEI, né? Avisei para ela que, por conta dessa peculiaridade da disciplina, temos alunos, a gente talvez não teria mas, assim, é uma experiência incrível, a CIRLEI, com certeza, poderia estar mais teóricas, mas eu falei para a CIRLEI, focar na experiência dela, porque nós temos na sala um monte de texto, algumas coisas, né? Não produzido por mim, por CIRLEI, essa experiência lá, os exemplos que a CIRLEI traz, né? E o cuidado na fala da CIRLEI, são coisas que a gente precisa dividir, eu falo para a CIRLEI que a gente não pode guardar, pode guardar isso para ela, Sempre perturbando ela, traz mais para a gente porque as experiências são realmente muito, muito importantes. E tudo que a CIRLEI fala, no caso, a nossa instituição, instituição federal, né? Ensino médio, graduação, pós-graduação, também, de certa forma, impacta na outra etapa básica, né? Se a gente tem uma escola perspectiva nessa CIRLEI, de um trabalho educativo, de acolher esse aluno de diferentes contextos, seja particular, seja contexto social, esse aluno vai ali e vai se envolver com a escola para que ele não só tenha acesso, permaneça, que ele concretize as suas experiências sociais e afetivas de forma exitosa e saia, assim, né? Se tornando um sujeito pronto, né? Mais pronto ainda para o mundo. Então, eu só queria te agradecer, você, Leia, é sempre uma honra estar com você, é um prazer. Eu espero que você tenha gostado, a Priscila, o Gude, a ouvir você para mim, bom, eu espero que eles tenham tido essa percepção, tá? Eu que agradeço vocês pela paciência e gosto muito da participo sempre quando eu posso, porque eu acho que para a gente compartilhar essas ações, né? Essas práticas, realmente, eu acho que isso sempre é muito importante, porque são coisas que às vezes não estão nos livros, né? e que a gente vai percebendo ali dentro do cotidiano e tem a chance de impactar mais, né, a pessoa e eu sempre penso que as nossas ações dentro desse campo, principalmente da educação, mas principalmente dentro da educação especial, elas são muito mais influenciadas pelos nossos afetos, né, do que por qualquer outra coisa. Então, se a gente não se afeta, a gente não faz, né, como já dizia Piaget, né, tem que ter lá o combustível para mexer o motor aqui cognitivo, se não tem o combustível, o motor não funciona. Então, a gente sempre vê isso, sempre que um aluno, ele consegue tocar, né, no professor, o professor se toca, pelaquela experiência, aquela necessidade do aluno, os professores, eles fazem coisas assim que você fica de queixo caído, assim, uma pessoa que não tem formação específica, ele faz uma adequação brilhante, por quê? Porque ele sentiu a necessidade específica daquele aluno, aí ele conseguiu construir uma forma de atendê-lo que foi perfeita para aquela situação. Eu sempre gosto muito disso. eu concordo com você, em gênero, número e grau, a gente afeta o outro, né, em todos os aspectos. Pessoal, muito obrigada, né, vocês por terem participado aqui, é, eu, eu vou salvar essa experiência com a Cirlei, depois eu vou dar para o grupo, né, mais uma experiência que eu acho que é rica para você no mestrado, de repente, né, para não ter esse tema específico, mas, essas experiências, eu acho que é legal viver isso, ter essa experiência de compartilhado para até trazer como referência. Então, muito obrigada, obrigada, assim, obrigada pelo seu tempo precioso, eu sei que é precioso, eu agradeço as crianças aí por ter sido para mim, tá, e, boa noite, Priscila, boa noite.